Música Vai, vai, vai Você pede autorização pra beijar as pessoas, eu nem te pedi Você deixa, né? Você deixa Eu beijar as pessoas tudo Meio É só pra, tipo, respeito Agora é outra brincadeira, vai Eu quero ver, eu não vi lá no date Beija agora pra eu ver Vai Uma linguinha só Aê, que delícia Delícia vai ser agora O bicho Vai, amor É mulher É mulher É mulher de novo É mulher de novo Vai, vai É mulher É mulher É mulher Cheguei de férias com eles Caralho Alguém me dá um drink, por favor Aquilo é só isso? Mentira Eu sabia que era mulher Eu sabia que era eixo Vai dizer que não conhece É isso quem? É Flávia Do Kaique? É isso do Kaique Filha da puta Eu sabia que era o eixo da camiseta Eu sabia É isso do Kaique Fudeu mano Fudeu Fudeu Se prepara que você vai ver o tacando terror Eu tô chegando o bebê pra causar mesmo Que eu não tô nem aí pro que vão pensar Porque vão falar Não pisar no meu calo não Senão vai levar uma rasteira É isso do Kaique Ei do Kaique Tirou pra mim? Esse lobo mau já vem andando Já tem uns dias aqui na casa A gente querendo adivinhar o que é O que é O que é De repente O lobo mau É o lobo mau É a ex do Kaique Você é muito gata Obrigada Eu beijei você na primeira vez que veio Amiga Eu não sei quem pegou no meu peito Entendeu? Agora eu quero ver pegar aqui Eu estarrei contigo amiga É Pois é Eu peguei no peito Só observando todo mundo Olha as cara do Kaique Carara Não imaginava minha ex chegando assim Tem que beber a cerveja da teta Vai Que bom a gente se encontraram de férias com o ex Não é mesmo? O destino é maravilhoso Não é mesmo? Eu acho que o universo conspira a favor do espírito Corretos né? Espero que tenha aproveitado bem o final do ano Mais direct impossível Vamos aproveitar gente Eu não esperava encontrar a Gabily aqui Foi uma surpresa muito grande Então a minha oportunidade de tipo falar qualquer coisa pra ela do tipo Era naquele momento Amiga Amiga juro Vamos lá Não, não, sério Quero estar cacequendo a cara dela Quero ter aproveitado o fim do ano Amiga faz parte Relaxa Faz parte do cacete Eu to contigo Calma gente Não precisa ficar contra ninguém Tá tudo bem Ela é gente boa Não faz isso Amiga o Kaique ele está paralisado Ela foi ridícula Ela foi ridícula Calma gente Calma Ela tem o direito dela Pensa o Kaique Meio que largou ela pra ficar comigo Entendeu? Relaxa Eu to bem Fiquem tranquilos Eu não vou criar confusão Eu não sou de briga Se ela quiser ficar causando aqui Não tem o que fazer Entendeu? Aquele clima Minha camarada Oi Enem Me dá um abraço Vai Hum Que saudade Ah Tá bem? Ótimo Tá tudo de férias bebê Vamos aproveitar A 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 As meninas chegaram, já começaram a brincar e, cara, foi melhor do que eu esperava, sinceramente. Eu achei que eles não ficaram tão surpresos assim, até porque, tipo, esse bicho já estava andando pela casa.